Música Avistei uma linda morena Só pelo sorriso já encantei ela Passando de quebra na minha favela Me deu condição Não sei qual é a dela Mas sei que tu na intenção dela Saiu lá da super brota na favela E eu no plantão Te arrasto de quebra, levo pra vir Aleito, sente a pegada, tio vilão Lembra, não vale se apaixonar Mas pode vir pro conflito Eu vou botar e confirmar Que amanhã tu me ligar Se tu se emociona Eu não responsabilizo Porque eu Porque eu sou bandido Não vale se apaixonar Mas pode vir pro conflito Eu vou botar e confirmar Que amanhã tu me ligar Amanhã tu me ligar Se tu se emociona Eu não responsabilizo Porque eu Porque eu sou bandido Não vale se apaixonar Mas pode vir pro conflito Eu vou botar e confirmar Que amanhã tu me ligar Se tu se emociona Eu não responsabilizo Porque eu Porque eu sou bandido Eu não responsabilizo Mas pode vir pro conflito Eu não responsabilizo Eu não responsabilizo Obrigado.